Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Mundo de Sofia! Bom pessoal, no vídeo de hoje eu trago pra vocês a resenha de um livro maravilhoso que eu tive o prazer de ler que é o livro O Pequeno Príncipe Esse aqui, ó Bom pessoal, esse livro aqui, a leitura que eu fiz dele é recente, mas ele não é um livro que eu tenho há pouco tempo Eu comprei esse livro em 2014 e só fui ler ele mesmo em janeiro desse ano pra você ver há quanto tempo que ele tá parado na minha estante Bom, eu até tentei ler esse livro sim, mas eu sempre parava exatamente na mesma página Era um bloqueio, sabe? Eu não conseguia passar naquela página Eu acabei não gostando do livro e deixei ele encostado na estante Eu falei, ah, algum dia eu leio E esse dia chegou, que foi em janeiro desse ano que eu li esse livro Por conta que eu via na internet pessoas elogiando o livro Camiseta com frases lindas do livro E eu falei, por que não, né? Então eu li o livro e gente do céu Eu me apaixonei por esse livro Esse livro aqui é lindo Agora eu entendi por que as pessoas gostam tanto de O Pequeno Príncipe E hoje eu vou trazer pra vocês, né? Vou falar um pouco sobre o livro pra vocês Le Petit France, O Pequeno Príncipe em francês Não sei se eu pronunciei direitinho Foi escrito pelo escritor, aviador e ilustrador Antony Stantex Exupery Bom, a inspiração para o livro veio quando ele estava sobrevoando uma região do Saara E seu avião acabou sofrendo uma pane e ele acabou caindo E então ele passou quatro dias no Saara com fome e desidratação E tendo alucinações até se resgatar por um beduíno Bom, essa é uma história um pouco familiar Porque aconteceu a mesma coisa com o aviador do livro Ele caiu na região do Saara E quando ele acordou depois do acidente Ele se deparou com um menino com cabelos cor de ouro Utilizando um cachecol vermelho Pedindo para que ele desenhasse um carneiro para ele E, bom, com o passar do tempo O aviador foi descobrindo, né? Que esse menino pelo qual ele apelidou de O Pequeno Príncipe Ele não era da Terra Ele vinha de outro planeta Na verdade de um asteroide O asteroide B612 E que nesse asteroide só viviam duas pessoas O Pequeno Príncipe e uma rosa E no livro essa rosa é descrita como uma rosa muito vaidosa Uma rosa muito fútil E que o Pequeno Príncipe fica encantado por essa rosa Ele também descobre, né? Que essa rosa também é muito amigável Muito gentil E ele acaba ficando encantado com essa rosa Ele atende a todos os desejos dela Ele faz tudo o que ela pede Ele colocou a tela numa redoma de vidro Porque ela pediu, regou ela Então ele atendeu a todos os pedidos dessa rosa Bom, só que em um certo momento do livro Ele acaba se assustando com essa rosa E vai embora do planeta Então ele passa por outros planetas Até chegar na Terra Na Terra ele conhece outros animais Outras plantas, outras flores Até encontrar o aviador Na Terra também ele principalmente conseguiu conhecer os seus sentimentos Então ele volta pro planeta dele E bom, esse é um livro muito lindo Ele traz uma história muito bonita E bom, uma curiosidade desse livro É que a história dele, do Pequeno Príncipe Foi inspirada na história de amor entre a mulher do Santex e ele A rosa seria a mulher dele E o Pequeno Príncipe seria o Santex Então é uma história muito bonita Ela traz muitos ensinamentos sobre a amizade Companheirismo Sobre o amor E tem muitas frases famosas Que com certeza você já ouviu Como o essencial é invisível aos olhos Ou você se torna eternamente responsável por aquilo que cativas São frases muito famosas e marcantes no livro Esse livro também ele inteirinho Assim você poderia marcar ele inteirinho Porque ele realmente é um aprendizado Ele é um ensinamento Inclusive ele tá cheinho de post-it Tá cheinho de marcações Por causa que não tem como deixar passar nenhuma citação Então esse daqui é um livro muito lindo Que eu tive o prazer de ler esse ano Agora entrou pra minha lista dos livros favoritos Assim da vida E eu tenho certeza que eu quero reler esse livro Porque ele é muito, muito bom Ah, e outra coisa Esse livro aqui ele traz aquarelas do autor Então todas essas aquarelas aqui que tem Foram o autor que fez Então assim, é um livro muito bonito Tanto esteticamente Quanto falando sobre ele em si Sobre a história que ele traz Então esse aqui é um livro que todo mundo deveria ler Porque ele traz muitos ensinamentos para a vida Então assim, nossa Amei esse livro E adorei fazer a resenha deles E compartilhar ele com vocês Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram deixe seu like E me conte aqui embaixo Se vocês já leram Pequeno Príncipe Qual foi a sua experiência com esse livro Bom, beijo de morango E até o próximo vídeo Tchau